De iniciativa dos senadores petistas Humberto Costa de Pernambuco, Rogério Carvalho de Sergipe e Paulo Paim do Rio Grande do Sul, o memorial em homenagem às vítimas brasileiras de covid-19 visa preservar a memória dos brasileiros que perderam a vida por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus. A intenção é registrar historicamente as mortes, incluindo as de profissionais de saúde, e oferecer aos familiares e amigos um local de luto e de homenagem. Será registrado o nome completo, a foto, as datas de nascimento e falecimento e uma breve biografia da pessoa. No caso dos profissionais de saúde, constará ainda o nome da instituição onde atuou durante a pandemia. Para o senador Paulo Paim, os brasileiros mortos pela covid-19 não podem ser esquecidos. Para que o país nunca mais se esqueça das milhares de pessoas que perderam a vida nesta pandemia. Preservar a memória dessas pessoas, registrar suas histórias, é o mínimo que podemos fazer. O memorial é um símbolo para que essa tragédia não seja jamais esquecida por todos nós brasileiros. Ao anunciar o projeto na Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, o senador Humberto Costa sugeriu que o colegiado assuma a proposta. Um projeto de lei que cria o memorial de vítimas brasileiras da covid-19 e dos profissionais que atuaram no enfrentamento à pandemia mundial. Seria bom que se tornasse um projeto da própria comissão e que nós pudéssemos aprová-lo no momento adequado. Segundo o projeto, o memorial em homenagem às vítimas brasileiras de covid-19 será construído em Brasília e terá a administração do Ministério da Saúde e da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo. Para a gestão local, poderá ser feito convênio entre os governos federal e do Distrito Federal, bem como com a iniciativa privada. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges.